O que é que é o mundo agro de 10 anos pra cá, aqui no Piauí, meu irmão? O que é que mudou? Rapaz, não foi só no Piauí. O agro mudou em todo o mundo, né? Se vocês forem ver, quando o Brasil, o Piauí, era um milhão de toneladas. Hoje o Piauí é quantas mil toneladas? 20 mil milhões de toneladas de grão. O Piauí hoje, eu gosto de falar do meu estado, né? O Brasil, hoje nós somos o maior exportador de carne. Para o mundo. Ninguém vive, nós temos, nós produzimos a melhor carne do mundo e a mais barata, porque nós produzimos de pasto, né? E quanto com os países, como os Estados Unidos, como a Austrália, que agora perdeu muito, porque foi muito fogo, né? É quase todo confinamento. Não é em pasto. Não é em pasto. Então nós temos... Ah, o Brasil desmata muito? Não. Não, nós não desmatamos muito. Pelo contrário, nós fazemos é preservar. Se você tem um rio que passa na sua fazenda, a primeira coisa que você faz é o quê? Preservá-lo. Não corta, tudo bem, faz aquele trabalho, preservação. Se você tem um olho d'água, que a gente chama de olho d'água, você preserva, né? E hoje nós temos as melhores terras do Piauí, eu acredito hoje, para plantio de grão, de grãos. E muito se falava, muito se falava, depois eu vou entrar na parte da pecuária em si, de que eram cerrados. E é mesmo, o cerrado hoje se desponta. Mas o que mais me impressionou é que no Médio Panaíba, eu estava, eu tenho uma terrazinha ali em São Pedro Piauí, e ao lado tem um cara que tinha um paranaense com 700 hectares. Eu fui fazer a visita a ele, perguntei, quantas sacas de soja você pegou o ano passado? Ele disse 80. 80 por hectare. O dólar lá em cima, porque eles vendem dólar, eles disseram, olha, eu vim de uma etapa agora, esse ano passado, e vou segurar para vender depois. Dólar mais alto? Mais alto, entendeu? Então é o seguinte, o Médio Panaíba, bem aqui ao lado, temos terras maravilhosas, que não eram nem vistas pela população. Estou falando em termos aqui. Então 80 sacas é excepcional. Soja, não adianta. Milho, uma saca de milho está 100 reais. 100 reais. Isso há 10 anos era o quê, João? Era 20 reais. Para que a gente tenha ideia, um escrito nosso aqui, há 10 anos atrás esse mesmo pedaço de terra valia quanto um hectare? Hoje, lá aqui no Médio Panaíba, estou falando aqui perto, você ainda compra alguma coisa de pessoas que não entendem, mas se você for na área da soja, é 7 mil. Um hectare. Um hectare, entendeu? Você comprava há 10 anos atrás por 500 reais o hectare. 300 reais o hectare, entendeu? Então ele triplicou e você não vai achar.